4 plugins que são essenciais para o seu minisite Fala empreendedor, tudo bom? Jogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou ensinar você a instalar 4 plugins essenciais para o seu minisite Existem outros plugins, porém eu separei 4 apenas para você começar a instalar no seu minisite E assim você conseguir a começar já a trabalhar com ele Bom, vamos mostrar aqui na tela do meu computador Um dos primeiros plugins seriam esses aqui, All in on Security Firewall Não importa o que você acha referente ao seu minisite O importante é você proteger ele contra ataques Então esse plugin vai proteger você contra ataques Se a pessoa, por exemplo, tentar ficar fazendo login para tentar achar sua senha Ele é bloqueado e assim ele não consegue fazer Aí fica um tempo bloqueado, então você é protegido dessa parte E você vai acabar recebendo também uma notificação de que tentaram entrar no seu minisite Bom, enfim Outro plugin também essencial para o seu minisite é o seu KK Star Rating Esse aqui é para colocar, sabe aquelas estrelinhas que aparecem no Google? Então, deixa eu até mostrar aqui, vamos ver aqui Deixa eu colocar aqui um Vou colocar aqui a Mitsuda Vamos ver se tem algum blog aqui, algo do tipo Não, vamos ver qualquer um Marketing digital Acho que é bem mais provável aparecer Vamos ver um site Não apareceu Vamos ver aqui, ó Ganhar dinheiro pela internet Aqui, ó Tá vendo, ó Esse aqui é essa avaliação que vai aparecer no seu minisite se você colocar o KK Rating, tá? Então é importante você colocar porque isso chama muita atenção da audiência Outro plugin também é esse aqui, ó Pretty Links Esse aqui é para você camuflar os seus links É muito fácil, é como se fosse um Bitly Porém, ele vai ficar com o site, por exemplo, aqui, ó Vou mostrar para vocês assim, ó Se você criar um link, no caso E você carregar esse Pretty Link aqui, ó Deixa eu até abrir para vocês aqui, ó Pretty Link Vou colocar aqui um exemplo Sei lá Deixa eu pegar aqui Esse 35 maneiras Por exemplo, se eu quiser Sei lá, camuflar esse link Eu só jogo aqui, ó O URL Coloca aqui 35 maneiras De ganhar dinheiro Pela internet Aí você coloca aqui qualquer coisa assim, né Aí criar Tá aqui, ó Tá criado aqui E o que você criou foi aqui também, ó Entendeu? Esse aqui serve, então, para isso Esse plugin Serve para você criar uma camuflagem nos seus links Outro plugin também essencial Que já mostrei aqui Até mesmo vou atualizar agora É o Yoast SEO Esse plugin Ele é essencial para você posicionar O seu mini site no Google Tá? Eu já mostrei o vídeo passado, se não me engano A parte 7 Eu falei sobre esse Se eu não me engano é parte 7 ou parte 6 Sobre as aulas no meu canal De SEO Mini sites E tudo mais Lembrando, pessoal Na descrição Eu vou deixar Uma playlist Sobre os meus mini sites Sobre os meus vídeos Na verdade Sobre mini sites E assim você Aprender um pouco mais A trabalhar com mini sites Tá ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição É só você clicar E assim você assistir os meus vídeos São totalmente gratuitos Estão aqui disponíveis Aqui no YouTube Bom, espero que tenha gostado Desses plugins aí Essenciais Existem outros, tá? Se você quiser saber mais Também deixarei o link na descrição Para você saber mais sobre plugins Tá ok? Então fico por aqui Forte abraço Diogo Mitsuda Fico com Deus Fico com Deus